Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus, palco do momento primaverinha aqui no Mato Grosso. Gente, olha só o estado que tá o Promessa. Lembra que eu tinha brincado aí com vocês, tatuzinho do asfalto? Meu Deus, mas também olha pra cá, é tudo assim, olha, poeirão. E os cargueiros, olha, não é muito diferente não na lateral aqui. Ah, mas aqui ó, o cavalheiro, ele tá limpinho. Meu Promessa, tá sujinho, mas também, né, pra gente... É... Pra gente manter limpo aqui, gente, só pela misericórdia mesmo, porque olha, é muito difícil manter um cargueiro limpo pro lado de cá, só se lavar diretão. E agora aqui ó, nós demos uma ancoradinha aqui, pra modular os gordurames. E também tem um mercadinho aqui do lado, que eu vou fazer umas... Temos que fazer umas comprinhas aí, pra nosso lanchinho, né, da tarde. Aí... Aí... Vou aproveitar que tem um mercadinho aqui do lado. Tá, tudo ok pro lado de cá. Aqui também. Ai, deixa eu mostrar aqui na frente pra vocês. Olha só. Pouco sujinho, meu Deus! Mas tá lindo, Promessa. Então vamos lá, né? Vou ali ó, no mercadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui do ladinho. Ai, Jesus amado. Olha o pó. Não... O herão... O cabelinho fica duro, que é uma coisa. Ali, olha que eu almocei também. O restaurante, sim. Então, bora lá, né? Então, bora lá, né? Bora, Felipo, pegar um leitinho. É ruim de vir no mercado que a gente não conhece, porque a gente fica meio perdido nas prateleiras. É ruim de vir no mercado que a gente não conhece, porque a gente fica meio perdido nas prateleiras. Não, acho que deu agora. Agora um suquinho, tomar um suquinho gelado, gente, porque tá um calor insuportável. Agora enfrentar uma filinha. Bora lá, né, gente, depois das comprinhas. Ali é a entrada do outro, mas eu vou ter que sair por aqui. Deixa eu dar uma... Uma golpeada de vista, aqui, como a gente fala. Caramba, soltaram o povo. Agora aqui tá um pouco complicado. Deixa só eu olhar um pouquinho mais aqui. Gente do céu! E aqui pra passar é 40 km por hora. Não, não vai dar, não. Não vai dar, não. Vou esperar mais um tequinho. Mais dois minutinhos aqui, gente. Calma lá, povo. Só mais um pouquinho, tá? Só tenho paciência com a paquitinha. Mais um... Dois pedibreques já deu. Tá com foguinha na quinta roda, ó. Mas é dependendo do pino da carreta, gente. Tem uns pinos que é mais... É gasto, né? E outros... E outros que tá certinho. Então, se a gente preencher ali... É... Tem carreta que daí não engata. Ou melhor, se engata, como eu já vi casos, aí não desengata. Aí dá um B.O. que tá doido. Então, é isso aí, olha só. Agora fizemos as comprinhas ali, né? Tomar um suquinho geladinho. E... Dar uma continuidade aí, né? Nossa viagem. Eu acho que hoje, mais à noite, aí já estaremos... No Cuiacuia, como nós falamos. No Cuiabá. Pra poder seguir viagem ali amanhã novamente, né? Mas... Faltam uns par de caema ainda pra gente poder chegar. No Cuiabá. Ontem... Ontem não. Hoje, gente, a gente deu uma ancoradinha ali no outro posto aqui pra trás. Onde que nós abastecemos. Meu Deus, o nevoeiro que tava ali, ó. Poeira, poeira, poeira. Que tava quase insuportável. Eu queria tomar um banho lá. Não deu. De tanto pó. Não sei como que pode ter jeito. Que anda assim, no meio do poeirão, como se... Nada tivesse acontecendo. Tudo normal. Eu não consigo. Não consigo mesmo, sabe? Já começo a espirrar. Já dá coceira no nariz. Aí é ruimzinho. Mas aqui já tá mais de boa. Aqui já tem um pouco menos de pó. Graças a Deus. Então, gente... Pedalando aqui, né? Vamos ali, então. Em busca aí do... Do São Paulo, tá? Então, é isso aí. Que eu queria mostrar, reportar pra vocês que estamos pedalando. E bora que bora, tá bom? Então, não esqueçam aí de nos acompanhar. E do joinha, né? Pra se inscrever. Quem ainda não se inscreveu. Muito obrigada aí pela companhia, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.